Em 10 minutos, eu vou te apresentar 10 franquias de serviços que você precisa considerar. São negócios para muitas vezes faturar sem sair de casa. Vamos ver? Olá, eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro e empreendedorismo. Sou dono do grupo Encontre Sua Franquia. Tenho várias redes de franquias aqui, falo de várias outras, conversa com empreendedores, afinal, o meu objetivo aqui é que você seja também um protagonista através do empreendedorismo para que a gente possa construir um país melhor. Então, inscreve aqui no canal, ative o sino, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. A primeira franquia que eu trouxe para te apresentar nesse vídeo é a LegalCred. Com ela, você vai oferecer empréstimos, financiamentos, consórcios, seguros e outras soluções nesse nicho para pessoas e para empresas. O investimento inicial que você vai fazer para começar a sua unidade é de R$4.490. Dá para abrir uma loja física ou ter uma franquia home office desse negócio. Em média, você vai faturar R$6.000 por mês e para ajudar a alcançar bons resultados, a franqueadora vai te dar treinamento, suporte na parte burocrática do negócio, apoio para tirar dúvidas e por aí vai. A taxa de royalties que você vai remunerar a franqueadora vai ser de 20% sobre o seu faturamento do mês. Antes de falar da segunda opção, eu tenho certeza que você tem uma dúvida e está querendo alguém para responder essa sua dúvida, essa sua pergunta. Então é o seguinte, toda terça-feira agora, 6h15 da manhã, eu abro uma live ao vivo aqui no YouTube para esclarecer a sua dúvida. Isso mesmo, anote as dúvidas e encontre comigo 6h15 da manhã. Essa live tem como objetivo esclarecer dúvidas. Franquias e empreendedorismo, eu vou te ajudar nessa missão, tá bom? Tem uma franquia para você trabalhar com serviços de turismo, é a Encontre Sua Viagem. Ela é um negócio aqui do meu grupo, o Encontre Sua Franquia, e dentro do modelo de negócio você vai vender passagem aérea, hotel, pacote, cruzeiros, locação de carros. É um modelo multimarcas, então vem de CVC, Azul Viagens, vários parceiros em dois modelos de negócio. Home Office, loja física, com investimentos a partir de R$10 mil no modelo Home Office. Modelo de baixo investimento, tá bom? Com alto potencial de ganho que pode superar faturamentos superiores a R$50, R$100 mil no modelo Home Office. Então você tem investimento baixo e compromissos mensais baixos também. Royalty é fixo no modelo Home Office, R$250, na loja R$350, fundo de propaganda R$150. Agora eu vou falar de uma franquia de serviços que é a Gigatron. Ela é para você trabalhar vendendo os softwares da marca, para ajudar na performance de pequenos e médios empreendedores. Por exemplo, um software de controle financeiro, emissor de nota fiscal, de boletos bancários e outras coisas. É uma franquia que você vai investir a partir de R$10 mil e trabalhar em Home Office. Então você vai ter flexibilidade no seu dia a dia, você vai poder vender para vários tipos de negócios, de microindústrias até açougues e mini mercados. Outra franquia que eu trouxe para você abrir é a Quisto Corretora de Seguros, também faz parte do meu grupo Encontre Sua Franquia. Aqui você tem mais de 100 soluções comerciais dentro desse modelo de negócio. Seguro de carro, consórcio, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida, fiança. É muita solução que você pode vender, tanto para clientes, pessoa física, jurídica, independente de qual classe econômica, sempre tem potencial dentro desse setor. Receita recorrente, liberdade geográfica, pode vender para clientes do Brasil inteiro. Modelo de investimento a partir de R$18 mil, esse literalmente é o modelo ganha-ganha. A franqueadora ganha dinheiro se o franqueado ganha. Se o franqueado não ganha dinheiro, a franqueadora não ganha. Então eu falo sempre, se você não quiser ganhar dinheiro nesse modelo, esquece. Porque o time aqui, a franqueadora, que faz parte do meu grupo, nesse caso a Quisto, quer resultados extraordinários. Você quer ou não quer? Então decida bem aí se quer ou não quer. Se quer realmente crescimento grande para dentro desse setor, uma ótima opção. Link da marca aqui na descrição do vídeo. Algo que eu sempre falo, que é super importante na jornada para escolher a melhor franquia. Aquela que combina contigo. Mas saber a que combina contigo, precisa o quê? Analisar opções, conversar com várias opções. Isso é fundamental, fundamental mesmo. Então eu facilito sempre a tua vida trazendo marcas aqui, mas eu vou facilitar ainda mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link aonde você se cadastra e eu vou buscar o máximo de marcas nesse segmento de serviços para que você possa conhecer e entender qual combina contigo. Tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu sei que eu prometi falar de franquias, mas se você está querendo abrir um negócio, tem outra opção para considerar que é a WBuy. Ela é para você montar a loja online e vender o que quiser dentro de uma loja virtual. E hoje a gente fala muito de ter uma loja virtual. Então se você tem um pequeno negócio ou se você tem uma fonte de um local que dá para comprar, colocar uma margem legal, pode vender através da plataforma da WBuy. Eu sou usuário deles, eu tenho dentro das A Plus K, que é uma das marcas que eu tenho, o portal, o e-commerce dentro da WBuy. Então eles têm várias funcionalidades que ajudam demais a gente ter aquele canal de vendas online cada vez mais gerando mais vendas. E é isso que a gente quer. Então eu deixo aqui o link também para você conhecer. Tá bom? Tem outra franquia de sucesso que eu trouxe para esse vídeo que é a Tutorianos. Ela é um negócio para você investir R$24.900 e ajudar micro e pequenos negócios a desenvolverem no mercado. Para isso, a sua consultoria vai ser para cinco áreas dentro das empresas. Área financeira, estratégica, de processos internos, vendas e de equipe. Na hora de investir, a sua franquia vai ser home office, para você trabalhar de casa ou então dá para trabalhar em co-work. Se você ainda tem dúvidas sobre franquias, quer entender como funciona, cuidados, documentos que precisam as franquiadoras disponibilizar para você estudar, eu falo é entender melhor se esse segmento de franquias é para você de uma forma bem organizada. Eu criei um curso que chama Guia Prático sobre Franquias. É um curso online que você pode contratar bem baixinho o valor, o preço está aqui em cima, pode dividir até em 12 vezes e ter clareza de informações, que eu falo que é super importante. A gente quer empreender, empreender é importante, vai dar liberdade financeira, mas a gente precisa conhecer bem os mercados que a gente vai fazer parte. Então, esse curso pode ser para você, link está aqui. Se você está procurando uma franquia de crédito agora, tem outro negócio que você pode investir que é a Sonagro. Ela é para você oferecer consultoria de crédito rural para pequenos, médios e grandes produtores. Hoje a rede tem mais de 80 unidades e é para você ter flexibilidade de horário e trabalhar de onde quiser. Você vai oferecer para os seus clientes suporte na documentação e vai entrar em contato com os bancos para fazer o financiamento da maneira rápida e mais prática para as pessoas. Aqui no canal eu já fiz um podcast com o Romário Alves, que é o CEO, que é apaixonado pela Sonagro. Foi uma conversa muito bacana, está no card aqui em cima e está na descrição aqui do vídeo para você assistir depois, beleza? Se é um tipo de negócio que te chama a atenção, vale muito a pena você assistir depois. Mas depois, tá? Porque eu ainda tenho outras franquias para te falar aqui nesse vídeo. Tem mais uma franquia no ramo de serviços que você pode abrir, que é a RHF Talentos. Ela é a maior rede de serviços de recursos humanos no Brasil. Dá para oferecer serviços de recrutamento e seleção de colaboradores, apoio para montagem de currículos e por aí vai. Você deve ter um faturamento de até 30 mil reais por mês. Você não precisa ter experiência na área de recursos humanos porque a marca vai te dar todo o treinamento necessário. O investimento inicial que você vai fazer para abrir uma unidade é a partir de 13.400 reais. A franqueadora vai te dar vários suportes e aí você vai remunerar a marca com uma taxa de royalties de até 15% sobre o faturamento da sua franquia. Aproveita e já inscreve aqui no canal, ative o sino para não perder os vídeos que a gente lança por aqui, tá bom? Se você tem perfil comercial, tem uma franquia que você pode investir que é a StartSeg. O investimento é baixo, 2.490 reais. É uma franquia que você pode trabalhar em uma loja física ou em casa com um horário flexível e usando só um computador, internet e telefone. E aí você vai oferecer seguros, consórcios, financiamento de carros e outras soluções financeiras. Você deve faturar uma média de 6 mil reais por mês. Para trabalhar com a rede, você vai receber treinamento da franqueadora, apoio para tirar dúvidas, orientações de marketing, suporte comercial, para operação e outras coisas. A rede cobra royalties de 10% sobre o faturamento da unidade no mês. A franquia número 9 desse vídeo é a NTW. Ela é uma franquia de contabilidade para você ter seu próprio escritório e conseguir atender empresas de vários setores. Dá para abrir um escritório do zero ou dá para converter um escritório que você já tem. O valor inicial para começar a franquia é a partir de 20.900 reais. Por mês você vai remunerar a franqueadora com royalties a partir de 270 reais. E também tem uma taxa de propaganda a partir de 134 reais por mês. Para esse vídeo eu também trouxe a Bora66, que na verdade não é uma franquia, ela é uma licença, mas é um negócio barato que você vai investir 7 mil reais na sua unidade. O que você vai fazer com a Bora66 é gerenciar o seu próprio aplicativo de transporte. Como licenciado, você vai recrutar motoristas parceiros e deve faturar uma média de 5 mil reais por mês com o seu negócio. Você vai remunerar a rede com royalties de 17% sobre o faturamento da sua unidade e também com uma taxa de propaganda a partir de 3.500 reais por mês. Aproveita e já curte esse vídeo até para entender se você gostou do conteúdo por aqui. Lembra que curtindo a gente consegue falar para o YouTube, conteúdo relevante, entrega para mais pessoas. Nossa missão vai ser alcançada. Alcançar pessoas para protagonizarem a construção de um país melhor através do empreendedorismo. Então fica essa dica, curte aí. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu deixei aquele site para vocês entrarem e eu vou buscar conectar o maior número de franquias de serviço para você, tá bom? Aqui do lado eu separei um vídeo com outras franquias lucrativas para você aumentar as suas opções. Então clica aqui.